Não chore se eu disser que eu já vou Você quem quis assim vai sofrer Não faça eu perder a razão Você machuca o meu coração E isso não se faz se eu disser Se eu disser que vou Eu vou sofrer Sofrer de amor pra mim É morrer Eu sou um sonhador E você Você tem que notar Que eu já fui Você tem que lembrar Eu te amei Você tem que chorar Se eu sofrer Você tem que pagar Se eu morrer Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Não diga pra ninguém Que me enviou Só diga que tão triste Ele saiu Saiu pra nunca mais Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Lá-lá-lá Sofrer de amor pra mim É morrer Eu sou um sonhador E você, você tem que chorar Se eu sofrer E você tem que pagar Se eu morrer